Te ligo mais tarde pra gente jantar Te busco na maca pra nós dar uma van Tá em Bibi ou Vila JK Nós dois de marola vou tirar a capota No coração vai fazer volta de um tempo pra cá Meti o pé do casamento agora eu tô de volta Quanto que é seu job? Vou desbicar Pra sua amiga que a noite é nossa Se você lembrar do meu passado, presente eu vivo O amanhã só pertencia a Deus que tem me protegido Dá vontade da inveja do inimigo Que se faz de amigo, mas na primeira fala Te deixa fudido, eu tá com macha mesmo E quero que se foda, dinheiro nós tá tendo Na terra da garoa E eu me recordo dessa moça Já foi trabalhadora e na revolta da patroa Agora ela virou garota Some na madrugue, tá do jeito que não gosta O job tá em alta é que você faz a proposta Se ela aceita uma gozada e depois chora Ela faz mil e dorme, te dá tchau e vai embora Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da Fendi Mexe com meu subconsciente Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da Fendi Mexe com meu subconsciente Nós vião com quatro louco Querendo ficar sem roupa Fazer pião de maloqueiro Tá cansada do boy trouxe Bebe, fica tranquila Que nós manda te buscar Se acaso for eu que parto Nós brota de jaguar Focando daquele jeito Máximo respeito Nota mil peças, bebê Gostosa desse jeito Toca da califa, toca pura E nós fudendo essas madrugas Vivendo Só pra esquecer do sofrimento Que se bota aqui no peito Portanto eu vivo só lamento Tão nas madrugadas E nós empurrando pra dentro Vivendo Só pra esquecer do sofrimento Que se bota aqui no peito Portanto eu vivo só lamento Tão nas madrugadas E nós empurrando pra dentro Gostosa Toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da Fendi Mexe com meu subconsciente Gostosa Toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da Fendi Mexe com meu subconsciente Que se for do amor O amor não paga as contas Se mostrar afeto Elas deita Elas botam Virou minha preferida Paga até mais que o seu job Sabe que o pai é mima Por isso que ela se envolve Perpetida Sabe como vive a vida Morou na gringa Proente fala Mas fez igual E na Europa Ela comprou mais uma casa Chama ela de puta não Empresária Se ela tá pra jogo Eu tô pra crime Vai de vestidinho Bem curtinho Pra vitrine Ela se entende Porque pega firme É só ficar de quatro Eu realizo O seu fetiche Gostosa Gosta de tomata Pão Duas horas Pra nós não tem graça Pede o pique do café Tá que nós paga Pago pra ver você Preparar Gostosa Gosta de tomata Pão Duas horas Pra nós não tem graça Pede o pique do café Tá que nós paga Pago pra ver você Mulher Gostosa Toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da Fendi Mexe com meu subconsciente Gostosa Toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da Fendi Mexe com meu subconsciente Quando ela passa de vestidinho da Fendi Como se fosse um filme Passa cena na minha mente Ela se jogando com amiguinha na caruda Vou pagar aluguel pra morar dentro dessa bunda A noite come quieta e te come sempre Pago muito bem pra deixar isso entre a gente Deixa a chave piques pro seu melhor cliente Consequentemente você vai ganhar presente Só não fica nessas brisas de apego Que agora a noite tá sem freio Relacionamento sério com o farre de reino Vida de gandaia, apesina praia Larguei meu casamento, agora é marcha madrugada Bucu, bucu, casa danada Estromba de madrugada não explana a vida Que se foda a mídia Favela do rico, essa é nossa vida Ela tá soltinha, trouxe mais amiga Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Não pode dar tona, tô na tua responsa Toda mulher igual, só muda o cabelo e a transa Já fui mó responsa, trancado em goma Não deu atenção, é tchau A rua me chama Vou bonitão fumando, só beck de jeito Bagunça com os parceiros Cheirosão nos kit, andando de carro caro Já trombo mais louca que também tava no trecho Vou quebrar no mês, hoje eu tô charraso E eu no vitrine, hoje a noite tá boa Tem MD da LED, pós perfeita, sapo na boca Com dinheiro no bolso, quero que você se foda Ficou mais fácil pra mim te esquecer E de rolê com a minha gang na loucura Tem ligações perdidas no meu biribomba E nós no off, tento chá no aspeituda Quem sabe em outra madruga a gente se tomba E de rolê com a minha gang na loucura Tem ligações perdidas no meu biribomba E nós no off, tento chá no aspeituda Quem sabe em outra madruga a gente se tomba E de rolê com a minha gang na loucura